Salve, salve, Linguinobre! Esse vídeo não está nada bem. Olha só o que o Renato fez no meu Opala. Eu escorreguei e bati de neves ali. De leve? Eu bati a cabeça no vidro, tá? Doendo. Aí eu pedi pra Gui, Gui, eu bati seu carro, mas, mano, não perde a confiança em mim, não. Me dá uma confiança, deixa eu fazer um zerinho aqui em volta. Deixa, eu vou deixar dessa vez. Olha, isso que eu falo, mano. Mas... Não, mas não... Tenta não bater. Vai lá, Thiago. Dá a GoPro ali. Dá a GoPro, bota a GoPro aí, Thiago. Você vai no... Não, olha a porta! Vai, Linguinobre! Nossa! Nossa, Linguinobre! Entra pra dentro, entra pra dentro, tá? Aí, isso! Boa! Mano, vai arrebentar com tudo. Tô, Thiagão, bota a GoPro aí na cabeça. Deixa eu bater aqui as GoPro. Calma aí. Mano, olha o que o Renato fez, mano. Destruiu o meu carro, mano. Destruiu. Boa sorte! Mano, eu tô com medo, Renato. Mano! Sai, sai! Ah, mano, eu não sei como correr ali. Ai, meu Deus! Sai de pé do Pilar! Meu Deus! Meu Deus! Ai! Ai, puta! Ai! Nossa! Nossa, Viadra! Ai, Viado! Não! Não! Não, Viado, você bateu de novo! Você acabou com o coqueiro! Não, Viado! Não! De novo, nunca mais, Viado, você bateu! Caralho, você tirou a arma do lugar, Viado! Caraca, Mano! Não, Viado, o que você fez, Renato? Você arrancou o coqueiro do lugar, Viado! Ô, Gabs! Pega esse carro e tira daqui, Gabi! Pelo amor... Não, Renato, ó! Ele vai colocar o motorzão e você não vai andar, Regi! Juro! Não, Viado! Olha o que você fez, você bateu duas vezes, Viado, em dois vídeos! Sabe o que eu vi? Você só me denigra no meio da máquina! Mas como não? Bateu um Camaro! Bateu um Opal! Mas é com o chevetinho, então, né, Leado? Quais? Eu confio, eu confio! Vamos lá botar ele, Galo! Que foda, chevetinho! Tira, Gabi! Tira daí, Gui! Mano! Nossa, Gui! Olha o escape! Olha o queimador de briagem! Olha o escape! E o carro tá bem novo pra você ficar assim, né, Gui? Ah! Ah! Mano! E eu falei, esse carro eu botei um amor, eu não quero bater ele nunca! Aí foi o quê? Vem na mão do Renato! Mano do céu! Pra quem não viu o vídeo que o Renato arrebentou meu carro no muro! Olha isso aqui! Olha o tanto de carro de vidro que ficou, mano! Nossa! Aquele não bate ninguém falando, agora quando é eu, né? O Thiago pagou! O Thiago pagou o Z do Léo! Nossa, mano! Eu tentei confiar no meu irmão, mas não deu muito certo, mano! Ele bateu o Opala novamente, mano! Sim, ele bateu! Não sei como! Ele tava fazendo bonitinho ali, ó! Tava fazendo zerinho! Ah! 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 Vamos ali ver o que tem de estrago! Vamos ver o estrago que fez! Mano, eu tô triste, mano! Porque o Opala ali tava tão novinho, galera! Tão novinho! E agora... Ah! Capu não abre mais, ó! Não abre mais? Não abre! Puta! Vai! Vai, vai! Vai, só! Nossa, vai ter que ir na frente da coragem! Nossa, quando é colocar água? Se ferver, não é pra lascar! Nossa! Negos, vamos lá! Batei a cabeça, rapaziada! Bem aqui, ó! Batei a cabeça bem aqui, ó! Doeu pra cacete! Agora vai ligar o tijolinho! Mano, aquele que bateu meu carro, mano! Putz, grila! Logo o Opala! Mas se ele tivesse batido qualquer outro, eu não tinha ficado triste! Mas logo esse aqui, ó! Amassou aqui! Que bateu naquele coqueiro! E amassou aqui, ó! Um capô! Arrebentou com a frente! E o capô não abre mais! É, também é assim, agora! Nossa! Nossa, vai pra Português com ele! Lascou, velho! Não, não vai mais! Nossa! Olha aqui, mano! Chegando em casa, sabe com o que eu vou falar? Com o Eric Mertz! Vamos ver o que ele me diz disso, mano! Porque isso aqui não tem lógica, rapaziada! Não, e sabe o que ele falou antes de vir? Ele! Nossa, o Gui, o Opala tá bonitinho! Interão! 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 Agora ele tá interão bosta! E não abre nem a porta aqui, ó! Não abre mais, ó! Olha isso! E agora? Viado, acho que... Por dentro aqui, ó! Oi, ainda bem que eu dei a câmera na sua mão, viado! Senão eu tinha quebrado ela dentro do carro! Nossa, ainda bem, né? Ah, vamos, 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 vamos andar com o carro agora! Ó, seguinte! Boquinha chegou! Boquinha, fala comigo! Tchau! Você tá ligado que aconteceu alguma coisa? Não! Eu ia deixar você, o Renan, o Léo, todo mundo fazer um drift! Só que o Tiagão e o Renato já andou! E eu quero que você tenta fazer um drift! Sério? Mas é um drift maluco, mano! Um grau maluco! Um grau maluco, raspar o kit e tudo mais! Raspar o drift! Não, é demorou! Só que eu acho que não vai dar pra fazer muito bem, mano! O que aconteceu com o seu carro? Eu quero que você olhe ele! Vem comigo, vem comigo! Cadê meu carro? Ó, tá lá! Ei, Johnny! Vem, vem, Boquinha! Você vai me falar! Dá pra fazer ou não dá! O que aconteceu? Vai pra frente! Vai lá na frente, lá! Ah, já tô vendo o negócio vazando água ali! Olha aí! Quem que você acha que fez essa proeza? Quem que você acha que fez essa proeza? Tiago! Não! Renato! Renato Garcia, não! Mentira! Ele bateu duas aí! Bateu aqui e bateu aqui na porta, aqui, ó! Ó! Ah, deixei! Deixei bosta! Olha isso aqui! Onde que ele bateu? Ele bateu nesse pilar e bateu lá no coqueiro! E eu ainda bati a cabeça no vidro! Nossa! Viado! Que dó, mano! Ah, dó! Eu tô chorando, filho! Esse carro aqui é meu xodó, rapaziada! É o único carro que eu tenho! Eu não vi de você abrir a porta do outro lado! Não abre mais! Amassou! Mano! É triste, mano! É! É a minha leição! Eu não vou nem tentar fazer, porque eu tenho que ir embora! Porque vai que o carro não funciona! Segura a câmera! Aê, grô! Se eu bater no mesmo lugar que ele, não dá nada! Tá louco! Tá louco! Quer tentar fazer um puxa? Mas faz fora do pilar! Fora do pilar! Primeira vez andar de opar! É! Vai lá! Só cuidado pra eu não querer esse buraco aqui! Ó, o Boquinha vai fazer um driftzinho! Vai! Tchau, negão! Primeira, primeira! Ai, meu Deus! Não tem freio de mão! O carro tá torto! O carro tá penso! O carro tá penso, mano! Olha lá, mano! Talvez alguém sabe fazer um drift! Brincadeiras à parte, rapaziada! Volta! Volta! Quero ter que ir embora! Tô com medo do carro ferver, mano! Se o carro ferver, ele não consegue colocar água, porque não tem como abrir o carro! Ai, 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 ai! Vem, Boquinha! Vem, vem, vem! Chega, chega! Chega! É que se ferver o capô não tá abrindo mais, tá ligado? Mas vambora, Gabs! Vambora! Ô, Marcião! Olha o que seu amigo fez aqui, ó! O Renato Garcia! Deu já? Bateu, velho! Ah, mentira! Mano, eu não acredito que o Renato bateu o meu carro! Ah, não! Olha lá! E aí, Gróia! Ah, então é seu também! Dá, não! Não, tem que ir embora! O carro tá penso! Olha aí, ai, meu Deus do céu! Esse cara tá fritando o meu carro! Bora, legal, né? Mano, vambora, rapaziada! Partiu pra casa! Bom dia, rapaziada! Saímos lá da fábrica! Mostrei lá pro Boquinha o resultado que aconteceu! Confiamos no Renato novamente! E, mano, não deu bom, galera! Sim, o Renato acabou batendo o carro de novo no Opala! E, mano, claro, eu fiquei triste! E, mano, é meu carrinho, meu xodó! Mas eu não me importo com bens materiais, tá ligado? Eu me importo com a segurança das pessoas, já que meu irmão tá tudo bem com ele! Ele não se machucou! Foi de uma diversão! Foi gostoso brincar! Foi legal! Agora, mano, é a hora da gente ir pro novo projeto! Que é, mano, um motorzão no Opala, mano! Sim! O carro está indo lá pro Eric! Eu já estou negociando, mano, com um cara pra mim comprar um motor muito, 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 muito forte mesmo! Que vocês vão curtir! E eu acho que vai ser o único projeto no Brasil que vai ter, mano! Então, a gente vai entrar sim pro Drift! Agora, mano, vai dar pra gente poder brincar, se divertir e acompanhar o carro da molecada! Mas eu acho que vai demorar um pouquinho, mano, porque esses projetos são bem complicadinhos, tá ligado? Bem chatinho de fazer! Mas, mano, eu tô treinando todo dia! A gente montou a sala dos simuladores, tem aquele ali, tem esse aqui! Todo dia eu tô treinando o simulador pra mim ter uma base de como que é o Drift, tá ligado? E ajuda demais, mano! Demais mesmo! Você que tem a vontade, mano, de correr no Drift, você vê como que é a vibe, esse simulador aqui dá todo o jeito que é o Drift em si, tá ligado? Porque tudo que eu aprendi a fazer no Drift, eu aprendi no simulador, mano! Então, mano, nossa casinha tá aqui hoje, bonitinho, diazinho nublado, tá ligado? Aquele diazinho que é até feio, mano! Mas fazer o quê? Quando o carro ficar pronto, eu vou deixar novamente, mano, o Renato e ele andar! Eu acho que não foi assim de propósito, mas eu vou fazer um vídeo investigando, porque em making of ele falou assim, Gui, tem alguma coisa na câmera, eu acho que seria bom você ver! Então, mano, se ele falou alguma coisa assim, coisa boa não é! Então, eu vou fazer um vídeo investigando se o Renato fez de propósito ou não a batida do Opala, mano! E se foi, rapaz, aí vai ter trollagem pesada com ele, mano! Pesada mesmo, porque não se faz, mano! Isso não se faz, rapaziada, porque eu fiquei pistola, mano! Pistola mesmo! Então, é isso, mano! Dei uma nova chance, o Renato acabou terminando de bater o Opala, Vamos arrumar, vamos levar lá pra Laranjal, lá na oficina do Eric, pra deixar um projeto muito, muito louco, fechou? Valeu, falou! Se tem um vídeo de vídeo, não esquece, manda um like e se inscreve no canal pra fortalecer o rolê, fechou? Valeu, beijão, coleção, fui! Tchau, mano!